Olá pessoal, tudo bem? A SoliSolar é a empresa de energia solar que mais cresce no Brasil. E isso graças aos seus produtos e serviços de qualidade distribuídos em todo o território nacional. Hoje vamos falar de algo muito importante e interessante, as válvulas de segurança contra pressão e temperatura, ou simplesmente TP. A SoliSolar, além da maior durabilidade, da maior eficiência e da maior garantia do mercado, também tem a maior segurança. É por isso que enviaremos, junto com os nossos reservatórios da linha Meusol, ou seja, os nossos reservatórios de alta pressão, as válvulas TP. E como essa válvula funciona? De forma bem simples, essa válvula irá proteger os reservatórios contra excesso de pressão. Assim que a pressão for maior que 40 mca, a válvula irá atuar, reduzindo a pressão interna do reservatório e de toda a instalação. Mas também, se a temperatura for maior do que 90 graus, a válvula também irá atuar, reduzindo a temperatura interna do reservatório, pois vai entrar a água fria e também a pressão. Dessa forma, nós iremos atender a BNT NBR 5626 e a BNT NBR 16641. Vocês já perceberam que a SoliSolar é uma empresa completa e se preocupa com cada um dos seus clientes, não é? Então, vem para a Solis! Se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de todas as novidades da SoliSolar, então se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e familiares. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser!